Eu sou Jorge Alex, sou empresário de João Pessoa, participar desse curso foi reviver memórias passadas positivas, estabelecer uma conexão com o cosmo e fortalecer a presença no momento presente, estar presente. Agradecer ao professor por trazer ferramentas, trazer o conhecimento adquirido de muitos cientistas e muitas coisas que ele já viveu e compartilhar isso com uma entrega fantástica. Muita gratidão a todos que participaram, o espaço disponível para todos e levo a certeza de construir um mundo novo a partir daquilo que se expressa dentro de mim. Muita gratidão. Muita gratidão.